Hoje eu vim até a Serra do Caparaó, eu estou aqui a 1.400 metros de altitude, bem na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais E eu vim até aqui para mostrar como é feito e quem são as pessoas que estão por trás do delicioso café do Sítio Santa Rita Pé de Café é o nosso maior amigo, sem ele nós não sobrevivemos, por isso tem que cuidar muito bem dele O sucesso do nosso sítio é esse trabalho de família e bem profissional Como não amar esse lugar, gente? Olha como é que a gente acorda e como é que a gente é recebido aqui A nossa cafeteria funciona já há quatro anos, a gente está dentro do Sítio Santa Rita Vocês estão privilegiados aqui porque vocês estão muito perto do Pico da Bandeira, né? Isso, a gente está na rota para quem vai conquistar o pico em torno do Parque Nacional do Caparaó Seu Tarcísio, quantos anos trabalhando com cachorro? Uma vida toda, desde 1972 eu comecei a plantar a minha primeira lavoura Eu já trabalhava com meu pai desde criança e o Johnny nos chamou para conversar E disse que ia vir para a roça para ser produtor de café E que eu falava que eu fui um produtor melhor do que meu pai E ele brincou assim, ó, eu ainda vou ser um produtor melhor do que o senhor E dali a gente começou esse trabalho de melhorar a qualidade E aí Johnny, qual que é o segredo para esse café aqui do Sítio ficar assim tão doce? Olha, então aqui a gente trabalha com um sistema totalmente manual, né? Colheita seletiva Daí a gente passa na lavoura colhendo várias vezes apenas frutos maduros O mesmo fruto que a planta produz para a gente É possível brincar um pouco com o perfil sensorial Então a gente tem, por exemplo, o doce caparaó Que é um café doce, equilibrado, bem elegante assim Bem completo E a gente tem o mesmo fruto Se eu mudo o processo dele, se eu passo ele por um processo fermentativo controlado A gente tem um café que a gente chama de salada de frutas Que é um café extremamente frutado, doce Com uma acidez bem marcante Então é bem legal E como é que funciona aqui o seu processo de secagem? Olha, é um negócio difícil acreditar que funciona, mas funciona Por isso que as pessoas chamam de engenhoca, né? Na verdade a gente tem um sistema de caixa para secar micro lotes de café A gente tem uma fornalha que gera o ar quente Então é movida a própria palha do café, o combustível Daí o ar está vindo dentro do chão e está entrando no fundo das caixas E que construiu isso aqui, Johnny? Cada tábua dessa? Cada tábua A árvore que a gente derrubou, o eucalipto que a gente derrubou para fazer Foi eu, pai do seno Do zero Foi tudo isso que a gente fez Olha só Você sabe que a gente chega aqui e a gente sente essa energia que vocês têm? Que eu acho que vem dessa harmonia O grande lance é que todo mundo está com o mesmo foco Qualidade Não importa se vai ser na cafeteria, se vai ser no terreiro, se vai ser na hospedagem Está todo mundo focado nesse resultado final E daí a coisa se aperta, né? E daí a coisa se aperta, né?